pronto galera voltamos aqui tudo bem gente desculpa de um problema no áudio aqui acabei colocando o áudio errado e tava no microfone errado tá me perdoe tava no microfone daqui mas o microfone tava ligado e eu nem percebi tá então tava sem som me desculpe todos que querem fazer a pergunta façam de novo ó eu vou compartilhar aqui mais uma vez é assim mesmo ao vivo é assim mesmo cara não tem para para onde fugir tá deixa eu agora deixa eu compartilhar o pessoal tá tudo me avisando aqui tá sem áudio tá sem áudio tá sem áudio agora essa tá com áudio né tá tudo certo né a então eu vou explicar para vocês porque a página do facebook não tá aparecendo o cafofo me responde precisa pagar para ter a novo potato patch não e você não tem nem onde pagar onde que você vai pagar para ter esse potato patch tá então é isso que eu quero explicar para vocês o potato patch já ia sair grátis para todo mundo mas aí deu um probleminha aí e agora quer dizer vai sair grátis para todo mundo não pague isso aqui é você que pensa em em comprar aí ninguém tem ela para vender então você não vai conseguir comprar tá aí eu vou explicar calma aí deixa chegar o pessoal da outra vez tava quase 40 na live vamos bater 50 quando bater 50 eu falo o que tá acontecendo e falo quando vai sair tá sem previsões tá mas eu vou explicar porque que não saiu ainda e os problemas que tá tendo tá como baixa essa patch nova não baixa por enquanto agora não baixa tem que curtir a v13 é o lucas tinha feito uma pergunta não no outro que eu acabei esquecendo de responder se puder puder perguntar de novo aí lucas o lucas aí que fez a pergunta da página do cafofo acho que foi da página que a página não não a página do facebook não tá aparecendo tá ela foi desativada para os brasileiros tá ela foi desativada para os brasileiros eu vou explicar porquê mas deixa chegar o máximo de pessoas não vou ficar repetindo 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 e agora vou compartilhar a live certa tá pessoal peraí agora tem que compartilhar de novo tem como resolver o travamento do potato o meu não tem travamento putz fui falar que não tinha travamento esqueci de instalar o pack de estádio é eu tiro os estádio o que faz travar no potato tá é salve data e estádio esses são batata tá salve data e estádio é uma porcaria galera o comentário talento para mim aqui ó peraí deixa eu só olha lá porque o estragão oficial dos criadores do potato cobra lá para ter a versão do potato pet nova qual eu acho que você tá falando para entrar no instagram tá só que tá fechado para brasileiros brasileiros não são permitido no grupo vip e eu vou explicar para você o lucas e você que tá então se vocês puder ela tem tem 28 pessoas na live se as 28 deixar o like e compartilhar para dar uma força eu vou explicar porque eu não vou me demorar muito galera essa vai ser a live mais rápida do ano tá o pessoal tá curioso o que que tá acontecendo claro galera eu já vou avisando eu não sou canal oficial eu sou apenas fã do trabalho do potato da galera do time do time portegaster só isso tá não sou o canal oficial não as pessoas acham que eu sou o canal oficial que representa o brasil nada a ver peraí galera desculpa eu tô compartilhando aqui é então cara porque que não é difícil mesmo você vê o xbox tem várias pet e o playstation tem pouca tem um o vr e o potato pet o vr se você só joga o europeu fica em paz pode ficar lá de boa agora o potato se você quiser um brasileirão aí você tem que partir para o potato mas o vr se você joga o europeu fica em paz cara eu acho que compartilhei com todo mundo aqui mostra o elenco do internacional tem novidade também aí tem novas face tem um monte de coisa galera que eu quero mostrar para vocês é até o ps2 tem mais pet tem mais é igual xbox vai ser aquela briga de venda para quem vende mais quem quem né então mas tem pouca poucas pessoas vamos galera compartilha e se chegar 50 eu explico tudo e começa a responder todas as perguntas aí eu lembro na antigamente a gente fazia live era eu a maria fernanda ea maria eduarda a gente batia o pico aí de cem pessoas na live 98 100 e naquela época que a live era mais difícil no youtube né agora tá mais fácil fazer lá e e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó o biga aí boa noite biga boa noite e a Soraya Cardoso Olá boa noite que a fofo cadê os links para da hoje boa se você achar aí não tem link para da na rua de calma nem expliquei carma nem nem falei nada já tá pedindo ninguém meu Deus bom galera eu vou mostrar aqui os novos times ainda não tem previsão é o não tem previsão já era para ter saído para os brasileiros para para a galera em si né mas eu quero explicar para vocês o que tá acontecendo tá off não tá off a página página foi tirada para os brasileiros foi tirada nada contra os brasileiros que eu sou brasileiro que vem assim pensa que eu não sou mas eu vou falar o que tá acontecendo galera e eu vou explicar tudo que tá acontecendo tudo 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 mundo tá esperando olha o Ivan Valadão aí e aí Ivan boa noite o Ivan é lá do grupo de membros galera se você quiser se tornar membro do canal com 3 reais você se torna membro do canal e lá vai ter o grupo de WhatsApp aí que que eu ganho se tornando membro do canal alguns placares alguns não todos e um copo d'água e todo dia eu tô lá interagindo com vocês só isso mais nada calma 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 gente não tem link de nada se você vem aqui hoje para baixar você pode sair da live agora se você quiser a minha explicação eu vou tentar explicar para você o que tá acontecendo né a gente eu não sou o canal oficial do Potato eu sou apenas um cara fã do trabalho do jogo pra caramba futebol então esse tem que ter paciência por uns não ter paciência ou muita gente tá pagando tá então quantas pessoas tem na live eu já vou começar a falar se não tem 39 deixa eu dar 40 ó aí eu começo a falar o que tá acontecendo bom galera é o seguinte vamos lá deixa eu deixa eu colocar aqui editar eu vou falando com vocês e eu vou explicando o que tá acontecendo tá porque que muitos não estão e o grupo vip brasileiro tá sugado tem pouquíssimo brasileiro tem uns que se matam para entrar no grupo vip outros se matam para caramba e não conseguem entrar no grupo vip de jeito nenhum eu vou explicar para vocês o que tá acontecendo tem que pagar não tem que pagar nada nem para mim nem para ninguém peraí galera deixa eu arrumar aqui 42 pessoas tem 42 pessoas tá então vou explicar primeiro eu sei que vocês vieram aqui para ver a face do jogador é primeiro de tudo eu também ansiosão como você aqui eu tô pegando pela é jogando pela primeira vez acabei de instalar galera nem esqueci de instalar o pack de gramado e esqueci de instalar o pack para tirar os estádios não sei se você instalando agora já viu os estádios eu acredito que não só coloquei a narração é ó galera o uma coisa que vocês vão gostar muito aqui ó a gente a gente quando eu falar gente é fiz parte dessa evolução tá de face tá aqui ó olha que legal você que é flamenguista vamos ver o Pedro aqui Pedro 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 atacante Pedro ó o Pedro já tá com um novo já tá com a configuração aparência vou colocar movimentação ó ele já tá com aparência nova ó praticamente eu acho que daqui um tempo se os brasileiros continuam ajudando vai vai tipo virar o potato pet não vai ter mais é face genérica né vai ser praticamente tudo do zero olha o Pedro aqui galera deixa eu mostrar galera ó o Pedro foi fácil de fazer sabia pessoal o Pedro foi muito fácil de fazer sabe como que foi feito só foi pegada a imagem do caça e colocada aí tô zoando piadinha sem graça ó olha o Pedro aí o queixão cara e o São Paulo praticamente praticamente a gente arregaço eu arregacei no São Paulo quer ver ó deixa eu mostrar o São Paulo aqui pra vocês galera o Flamengo praticamente tá completo completão o meu sonho é completar com todas as faces aí o brasileirão ó o São Paulo eu queria agradecer também o Rafael tá que me recebeu lá no grupo do potato de braços aberto e deixa eu ver aqui deixa eu fazer uma colinha aqui e queria agradecer também que cadê o o cara lá da face mano esqueço o nome dele que merda que merda ai cara eu esqueci o nome dele o Leandro o Leandro queria agradecer o Leandro hein gente boa demais meu isso é louco ó o São Paulo praticamente a gente fizemos a maioria das faces tá São Paulo praticamente a maioria das faces tá galera eu já vou ler as perguntas tá bom e vou tirar dúvida de vocês mas eu sei que vocês vão perguntar e a face não sei o que ó que incrível galera que fantástico ah não eu não crio face não o Marcos Souza a gente pega uma verba por exemplo a verba que vem do seja membro do canal eu disponibilizei uma parte pra fazer face né até porque eu nem tenho tempo de tempo de fazer face não mas aí a gente pega um cara que faz face e e faz aí pra gente ó ficou muito legal cara ele fez várias faces o Elton Rato ó ele criou do zero tem uma lista aqui que eu de face que eu quero fazer mostra o novo uniforme do Atlético por favor mano tô procurando faz um tempo tá já mostro como estalar ah estalar não tem segredo é fácil 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 tá deixa eu tentar ler as perguntas é biga calma calma calabres tá boa noite André Nascimento boa noite Carlos e aí mano a versão sai quando Carlos Vieira sem previsão sem previsão e eu vou explicar o que tá acontecendo mostra o Internacional mostra o Bahia a curiosidade da galera a galera quer ver o time dela quando lança quando lança tem data não não trabalhar com data galera não trabalhar com data eu vou explicar o que tá acontecendo vocês vão ficar meio chateado e ao mesmo tempo vocês vão você claro vocês não tem culpa né vocês é seguidor do canal vocês quer vocês querem jogar aí eu também poxa se liberasse pra todo mundo melhor ainda galera pra gente fazer conteúdo em cima dele né é isso que eu desejo né é isso que eu espero deixa eu ver se o Fluminense se o Ganso já entrou o novo olha o Fluminense aí a segunda camisa do Fluminense tá incrível cara isso é louco cara se aparece dados corrompidos já tá falando o dado tá corrompido pode ser é na hora que você baixou ou na hora que você extraiu o arquivo você tá usando o WinRAR o WinRAR tem que tomar cuidado ou na hora que baixa o arquivo ou corrompeu não tem essa que tá fazendo ah tô fazendo direitinho não alguma coisa tá errada olha o Ganso não o Ganso ainda não tá com a nova face não a nova face do Ganso ainda vai sair eu tenho um kit de 32 faces do Cruzeiro Sport Club eu tenho DPC mas infelizmente o algoritmo do PS3 infelizmente algoritmos cara manda manda lá no grupo de Zap do Cafofo quem sabe a gente pode aproveitar alguma face dessa daí cara eu acho que não é a segunda camisa do Fluminense não acho que é a camisa do goleiro ó acho bonito demais essa essa camisa isso é pago Cafofo? não pra mim ninguém paga nada não não é pago não e eu preciso falar isso com você link tá em todas essas faces o link vai tá em todas essas faces não entendi biga deixa eu ver uma coisa aqui Fluminense peraí deixa eu ver acho que não é a segunda camisa dele não peraí não acho que eu tenho que colocar a dita time deixa eu só ver uma coisa aqui quando eu vou desbloquear o PS3 daí eu coloco o RAM e o pendrive vou atualizar e dar dados corrompidos alguma coisa aí tá errada cara mas alguma coisa não tá disponível no Brasil não então a página não entra não vai entrar não tem não graças a Deus os brasileiros são tranquilo entram na página só pedindo para para ser membro mas a página foi tirada para investigação tá galera a verdade é essa foi o que me passaram tá galera eu sou eu sou aqui eu não sou ninguém eu só tô passando o que me passaram mostra o Flamengo vou todo mundo gosta Flamengo a maioria lado dos vip do potato é Flamengo você é louco deixa eu só deixa eu só ver a segunda camisa do Fluminense aqui eu já vou mostrar time por time tá aí eu começo do começo e aí vou falando o que tá acontecendo tá vou extrair os arquivos em zip tem que ser cara é tenta tenta pôr o WinRAR pega o WinRAR atualizado atualiza o WinRAR e vê se é isso pega o WinRAR atualizado e vê se é isso praticamente 90% é isso WinRAR ah não aquela camisa eu 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 na minha cabeça era a segunda camisa do Fluminense né não é a camisa do goleiro achei muito top eu tava nessa dúvida aí cadê o logo da Globo para essa versão logo logo da Globo para essa versão tem um no canal aí você viu aí tem um na Globo aí deu uma enjoada de Globo eu só gosto da Globo quando é o Galvão Bueno mostro Palmeiras Carlos Leverkus eu acho deve ser o Bayern galera o chat acharam de primeira rapidão os brasileiros tá vai ter atualização para o VRPAT a cara para o VRPAT até tem mas eu não eu eu meio que eu sou fora assim do 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 VRPAT não entendo muito assim do VRPAT então eu não posso falar aqui uma coisa que eu não sei tá vai atualizar é vai atualizar o ah já já li peraí peraí deixa eu mostrar aqui os no edit ahn instalei mas na hora de jogar o nome dos jogadores não aparecem de todos como assim o nome dos jogadores não aparece de todos galera eu vou mostrar primeiro os principais times deixa eu mostrar aqui Premier eu vou mostrar o é Master City e e Soraya Cardoso Cafofo o melhor canal sobre pés que nada tô longe e mostra o Corinthians vou vou olha o o Harland A galera O Sebastian me passou os arquivos Mas eu ainda não passei pra ele Talvez o que ele vai fazer Vai falar o nome da maioria dos jogadores Quando faz gol Pra gente escolher os principais jogadores Mas vai dar certo Tem novos estádios? Tem novos estádios Mas estádio é dor de cabeça Vou falar a verdade pra vocês Estádio é dor de cabeça Vini Júnior Sazuka Agora não tem O Santos Vou ter a versão antiga do potato É Você tem esse potato? Interessante Olha o Olha o Vini Igualzinho O Vini tem 1,73 Nem sabia Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Rodrigo 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 Caramba Quando vai estar disponível Olha o Militão É isso aqui que é o Bellingham Que o pessoal fala Deve ser isso aí Então a chuteira Não vou poder Não tem, não posso mostrar agora Chuteira não Mas tem bolas novas Olha o Rodrigo Tem bolas agora Chuteira só mais pra frente Agora não Olha o Rodrigo Igualzinho né Eita Cafofaína Quando vai ser a atualização Do potato patch Eita Me chama Não uso droga Então mostra o time do game Tá Vou mostrar Já mostrei acho que os principais Eu vou mostrar pra vocês aí Tá Vamos mostrar o brasileiro Tá Vou começar do início Atlético Goianiense Tá Aí vocês vão ver os jogadores aí Acredito que teve pouca atualização Você mostra o Brasil A seleção brasileira Ou Fla Pessoal Cria fácil Tem que ter como editar O Santos E outros das Libertadores Torcida Santos É muito grande Também Cafofa É Mas acho que aqui é só a primeira divisão Aí eu acho que Tem que partir Pra um VR VR patch Cara Eu vou passar rápido aqui Eu vou tentar passar todos Mostra o Bahia Se vocês ficarem aqui Depois eu não vou voltar mais não Então Assiste aí E vê se o seu time tá aí E eu vou Agora eu vou falar pra vocês Né galera O que aconteceu Tá Então Tem um cara aí na internet Sem querer ser X9 Nem 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 apontar dedo pra ninguém Porque o dedo pode voltar pra gente Mas só notificando Tá Eles tão meio chateado Porque esse cara tá vendendo Um pack Do Augusto Tipt E tá vendendo Um salve data Do Cafofo Do Mico Rapper Que o Mico Rapper fez Da verdade é o Potato V13 Só que Ele mudou E tá vendendo Então se você tá comprando Ou quer comprar Saiba que não é A V13.4 Nem 0.3 Né Então você vai ser enganado Ô Biga Desculpa Cara Que eu tô muito sono Aqui Eu A cabeça aqui Tá a mil Eu quero dormir Me perdoe se eu li errado Mas aí depois eu falo com você Lá no No grupo lá Tá Me perdoe que a cabeça Tá a mil Tô morrendo de sono Se eu mostrar em tela grande Pra você Meu olho tá quase fechando Ó Esse é o Atlético Paranense Mostra os uniformes Do Palmeiras Tá tudo atualizado Tá tudo atualizado Essa patch tem aonde Por enquanto Ela tá em off Mas agora Em breve Os Os criadores vão soltar Mas se continuar A parte faria De Não tô falando de venda Tá galera Tô falando da galera Que tá Passando um golpe E sempre brasileiro Mano Vai entender né Mostra o Flamengo O pessoal não tá nem ligando Porque eu tô falando Tá bom Vou chorar aqui O pessoal já quer ver o time Ó a tatuagem Que da hora Mas eu vou mostrar aqui O time Mostra o Bayern Leverkusen Já mostro Mano Já mostro Deixa eu mostrar os brasileiros Senão eu me perco Que eu tô com sono Cara É Os estádios Eu vou falar pra você Vitor Os estádios Pelo menos na V13.3 Os estádios Por exemplo O estádio do Manchester City Que foi campeão agora do mundo Cara Coisa mais linda Coisa de PS5 Mas de vez em quando Tava dando uma travada O que eu fiz Removi todos os estádios E voltei Pros estádios da Konami Se vocês Se vocês assistiram As gameplay Os estádios Tá como o PS 2018 Cara Eu não ligo O jogo Não ligo De jogar com Não ter estádio Mas o jogo Tá fluindo Uma delícia Cara O jogo Parece outro jogo Então Eu não posso liberar Essa versão Não é minha Eu não posso Eu não tenho esse poder Eu só Sou fã Igual você Vai sair pra todo mundo Eu não tenho esse poder De chegar aqui Ah vou liberar aqui Não tenho Não tenho Eu não sou nada Lá no No potato Eu sou apenas um Um cara fã Dos criadores Só isso Não sou nada Acabei entrando lá no No grupo deles Por uma fofoca Que soltaram E acabei entrando Mas eu não sou um canal Eu não sou um canal oficial Eu não sou Nada Eu sou fã Igual você Eu vou lutar Pelos brasileiros Pra essa patch Ter todos Com certeza Isso eu vou Vou fazer Graças a Deus Tem um cara Muito bacana Que ajuda pra caramba Os brasileiros Lá E todos vão ter Grátis Breve Só que era Pra ser mais rápido Mas o pessoal Tá pilantrando Então assim Pilantrou O pessoal Vai pilantrar Também Então É embaçado Eu sei que vocês Não tem culpa Tá Eu sei que vocês Não tem culpa Tem gente que pega Essas imagens Que eu tô postando Aqui E revende Revende outro tipo De futebol Falando que é o É o VRPET Tem como deixar Só os estádios Da Konami Tem O Biga Tem Eu deixei só Os estádios Da Konami Tem Eu deixei só Os estádios Da Konami O jogo tá fluindo Tá liso Tá gostoso de jogar Não trava Ele levantando Troféu Mano Tá É outro jogo É outro jogo Só você ir jogando É pra vocês Terem uma ideia Então Leandro Saiu hoje Aqui Pra gente Mostrar pra vocês Fazer o teste Aqui Pra nós brasileiros Né Cara Eu tava com sono Falei Nem tomei banho Do jeito que eu cheguei Vim gravar a live Aqui pra vocês Só jantei E vim gravar a live Pra vocês Ó Bota fogo Galera Tem como Pro pack de chuteira 2008 Normal Tem Tem como você colocar Qualquer tipo de pack De chuteira Normal É As Fala quando vai sair Essa versão Porque demora Desculpa Se não escutei Ô Carlos Vou repetir Tá É Eu não tenho um poder De liberar Essa versão Ela vai sair Pra todos os grátis Antigamente Quem conhece o Potato Era assim Saia Um mês Depois que saia Pros vips Né Sai um mês Depois que saia Pros vips Saia pra vocês Só que o que acontece Os caras tão Pilantrando Acabei de falar Eles tão vendendo Aí Falando que é um jogo O Potato E tão vendendo Outra patch Que eles tão achando E o pessoal Tá comprando Então Isso meio que O pessoal lá Ficou meio chateadinho Com isso aí O problema é o rumo estrelato Eu já falei Ô meu Deus Você não assiste o vídeo não Ô Vitor Fut Eu ensinei Como mexer no rumo estrelato Você não viu não É Vitor Né Fut Biga Game 10 Quando você soltar o link Da patch Lança com os estádios da Konami Sim Biga Claro Eu entendi o que você quis dizer Pra não dar travamento É O NZ83 Eu não acho nenhum pack De chuteiras no YouTube Não tem Não tem É difícil gente que edita No Xbox tem um monte Mas pro O Potato é difícil É difícil gente que edite Pro Pro PS3 É muito difícil Você vê que É mais o pessoal lá de fora Né Ô Corinthians Acho que Pra ser VIP Poderia ser mais fácil Então Ô Carlos Nãã Por quê? Os VIPs Ele tem É como se fosse É Uma Fidelidade Tipo assim É Você não pode vazar As coisas que você Algumas coisas que você Sabe lá E Arquivos Etc Sem autorização Então o que que muita gente faz? Se torna VIP E vende por debaixo do pano Né Brasileiro foi difícil isso Né Brasileiro foi difícil Mas aí Então Por exemplo Ó Por exemplo Carlos Você aí sem foto Se você chegar pra mim E falar Eu quero ser VIP Do potato Eu não ia te aceitar Porque você tá sem foto Então foto de cachorrinho É Um whatsapp Facebook que não é real Esquece Esquece que você não vai conseguir Entrar pra ser VIP É quase que Aquela comunidade Como chama? Tinha uma comunidade secreta aí Que só me entra Eu não sei direito Qual que é Então pra ser VIP Ou John Jesus Você tem que entrar lá No Facebook Tá desativado Seu brasileiro Você não vai conseguir Por enquanto Como eu faço Pra ser membro do canal? Então Arreio É Tem uma aba Chamada É Ser membro do canal Mas já vou dizendo pra você Você não vai receber nada Você só vai ter alguns placares Narração Diferenciada Alguns placares Que é feito pro canal Tal Etc É Você não vai ter Porque o pessoal fala Vou se tornar VIP Pra me pegar essa patch Esquece Que não tem não Eu já vou William Antônio Já vou mostrar o Cruzeiro Esparta Filme HD Tem como liberar o salve data? Não Que salve data? Não tem como O Vitor Eu paguei Pra ser VIP Acho que foi 10 dólares Na época Foi 10 dólares Uma coisa assim Foi 10 dólares Na época Tem como Comprar o salve data? O salve data Como assim Comprar o salve data? Tem como Tem como Comprar o salve data? Só o salve data? Muda Não O salve data não muda não O salve data é diferenciado Mas tem que ter Os arquivinhos lá Diferentes Não muda não Se não tiver os arquivos Não vai mudar Não é só salve data Salve data O que você pode mudar É fácil De jogador Escalação de time Mas não muda Isso você não muda não No salve sol Salve data não Mostra o Bahia Tá Eu tô descendo Já tô mostrando Todos aí Eu já tô quase Capotando aqui Galera Galera Por favor Vou te pedir uma coisa É Vamos passar aí Do sem like Pra dar uma força Ó o Plim aí O Plim aí O Plim é casado Eu não vou falar não Mas o Plim é casado Com Com o criador do Ren Galera Vocês não vão entender nada É piada interna O Plim é meu amigo Eu brinco com ele Assim como ele brinca comigo Entendeu? Vocês não vão entender nada Mas Se vocês quiserem Se tornar membro Fica à vontade Vocês vão entrar lá no grupo Joga uma partida Ou Pega fogo Vou jogar uma partida Mas deixa eu mostrar as faces Porque na hora que eu for jogar a partida O pessoal vai perguntar pra mim assim Mostra a face Mostra não sei o que Mostra não sei o que Então eu já vou mostrar tudo aqui Aí eles dão pausa na live E depois vê o time dele Vê Azul Joga uma partida Calma É Quando estará disponível Elia Carlos Carlos Eu falei meia hora aqui Mas acho que chegou agora Lucas Santos Essa narração Dos membros são Mais diferentes Dessas grátis Ah cara É só pra você se diferenciar Não é narração assim Ah essa narração Algumas narrações Por exemplo Estão fazendo algumas narrações Aí eu já libero lá pros membros Primeiro Depois de um tempo Eu libero pra galera E assim sucessivamente Libero o placar da Globo do Cartola Então o placar da Globo do Cartola Não é meu É do Eu quero o placar da Globo do Cartola Eu quero o placar da Globo do Cartola Eu quero o placar do Cartola Eu quero o placar Eles vão liberar Ele vai liberar Ele vai vender pra você como pessoa Não vai chamar o cara agora não O cara tá dormindo Tá lá no O contato dele tá lá no Lá no placar da Globo Lá Aí o Cartola é da hora O bom do Cartola É que parece que o gráfico é bem real Assim Sei lá Ele ajuda pra caramba Não sei Não sei Irmão Cheguei agora na live Quando vai ser lançada a patch Eu não tô com som Hang Mini Eu já vou falar pra vocês Não tem previsão Tá Não tem previsão Não adianta eu querer ganhar like aqui E mentir pra vocês Tá Não tem previsão Galera Tem quantas pessoas na live aí Quantas tem na live Vocês podem me ajudar Pô Se essas 72 pessoas Deixar like Cara Que vocês vão me ajudar E vai ajudar o trabalho do Cafofo E vai ajudar o Cafofo Comprar mais fácil Né Infelizmente Eu só pude doar do Pedro E algumas do São Paulo Próxima Eu quero doar do Botafogo Internacional Os times assim Sem ser da minha região aqui São Paulo E Aí eu quero Doar bastante fácil Mas se vocês deixar o like aí Galera Vai ajudar bastante Ajuda A crescer o canal E ajudar A Pet A crescer Ó O Victor Tá falando 66 Desculpa Victor Eu vi aqui 72 Eu tô meio Meio cegueta Ó O Car MV Obrigado Car Ajudou pra caramba Tem gente que não consegue Ajudar o canal Mas só deixando o like Mas tem uns caras chatos Que vem perguntar Link Mano Que dá vontade de desistir Cadê o link? Você solta o vídeo Pra galera Ver o que tá acontecendo Tipo Vou assistir aqui Nem que eu não gosto De assistir gameplay Mas eu vou ver aqui Eu vou dar uma olhada Como tá o jogador Aqui na gameplay Do Cafofo E assim ele vai liberar Mas a galera Solta o vídeo Sem link Sem like Como se a gente Tivesse passando Fome por like Galera Olha a minha idade Pra ver se eu tô passando Fome com like Né galera A gente pede o like Pra ajudar Das pessoas que gostam E sempre assistem o canal Mas Mostra os estádios Não Os estádios Cara É Eu acho que Eu não gosto de estádio Eu vou ser sincero Pra você Eu não gosto Esses estádios novos Agora gramado Eu gosto Gramado O pack do gramado Ó o Marinho O Marinho ainda joga O Marinho jogou No Flamengo Se eu não me engano Mostro O Leverkusen Tá O Bayern Leverkusen Tá Eu Me lembra Que eu vou mostrar sim Quando eu terminar Os brasileiros Eu já corro Pro 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 Os estádios Também Lança Lança Com a patch Os estádios Lança Mas eu acabei De falar Eu não gosto De Ó o Biga Manja aí De fazer Salvidade Então ele tá Pedindo pra me mostrar O uniforme Eu vou sim O Biga Deixa só terminar O brasileiro Ó a face Do Flamengo Ó o Flamengo É um dos times Mais completos Com face real Presta atenção Eu sei que a nação É flamenguista Aí ó Mas quem olha A face Sabe Ó o Gabi Ó O Gabigol Quem lembra Do Gabigol Aí ó Gabi Fantástico Acho que na pandemia Ele foi A única alegria Que teve Foi ver o Flamengo Lá Jogando Naquela pandemia Triste Né São Paulo São Paulo Parou O Brasil Parou Né Praticamente Olha aí Galera O pulgar Ó Olha a tatuagem Aí do Ailton Lucas Ó Tem até Beijinho em tudo Ó Ó Ó Quem gosta de beijinho Eu não sei O que o cara Tem na cabeça De desenhar Um beijo Aí Mas Cada um é gosto Né galera Não dá pra Falar né Tá O Léo Ortiz Aí ó galera Praticamente o Flamengo É o time mais real Real com face real Que existe Ó O Arrasca Jorge Arrascaeta O Gerson Igor Jesus Rossi O Pedro é Pedro é Pedro né Cara Não tem pra onde fugir Lohan Bruno Henrique Léo Pereira Ah O placar Tem Tem Placar Tem Placar Tem em todos Né Varela Davi Luiz Davi Luiz Tem uns 100 anos Que ele Tá jogando bola Carlinhos Legal É Fluminense Galera Fluminense Acho que eu já mostrei Mas vou mostrar de novo aqui Tomara que lança logo Elias Carlos Sim Eu também tenho Esse mesmo desejo que você tem Eu tenho Fé em Deus Vai lançar Eu achei galera Quando eu vi esse uniforme Pela primeira vez Eu achei que era o segundo uniforme Do Fluminense Eu achei bonito demais Mas é o uniforme do goleiro Muito bonito mesmo Tem algum pack de gramado Tem Eu amo Pack de gramado Tem Acho que uns 4 Uns 4 pack de gramado Pack de gramado Eu amo Cara Eu prefiro jogar Se você estiver assistindo As gameplay Eu tô jogando No pack de gramado Número 4 Não é um dos mais bonitos Fica serrilhado Fica com a imagem Mas dá um ar de mais real Do que aquele gramado limpo O Elton Santos Boa noite Quero ver o Vascão Cleiton e Hugo Moura Ah sim Tá bom Tá bom Vou mostrar o Vascão O Biga Também acho que os travamentos Eram nos estádios Olha o Biga Cara Salve data E Salve data E estádio Cara É Putz É batata Tipo Pra travamento Os caras da PET Estavam explicando Martinelli Guga Mostra o São Paulo Quero ver o São Paulo Eita maioria Então mostrei o São Paulo O São Paulo Foi eu Eu que fiz não Eu não faço nada Mas assim A maior parte das faces Eu comprei Cara Eu estou sendo zoado até agora E olha que eu nem sou fã De São Paulo Eu gosto do futebol Meu pai é São Paulino Os irmãos é corintiano E está tudo certo Cara Não tem diferença nenhuma Todos são tratados Igual Mas Não precisa ser bronze Não É o mais Mais fraquinho que tem Mas você não vai ganhar nada Você vai ganhar um copo d'água E um beijo duplinho Lá no grupo Só isso E do Luan Teles Mais nada Mas aí você vai ter Alguns placazinhos É 3 reais 3 reais Para você ver Como é o futebol Alguma coisa Mas fica à vontade Tá galera Não é obrigado a nada Ninguém é obrigado a nada Que Esses 3 reais Não me deixa mais rico Não me deixa mais pobre É só me dar condição De De trazer mais coisas Para o PS3 Jain e Silva Palmeiras Cafofo Vou mostrar Ronaldo KKK Ronaldo Você é do grupo lá Ronaldo Cafofo Explica por favor Como funciona A questão de face Quero comprar direitos Assim tem Quero Quero comprar Os direitos Alguns assim Tem como explicar Cara É assim Ó É Opa Pulei muito É assim A gente faz parte lá Do Do grupo do Potato Aí Tem Os caras que fazem a face Tem brasileiro Tem Colombiano Tem uns caras de fora Aí por exemplo Eu acho Por exemplo Essa face do André Henrique André Henrique Tá muito zoada Eu vou lá Ele cobra Oito reais Para fazer uma face Do zero E cinco reais Se ele já tiver a face Pronta Aí eu quero comprar A face dele Eu vou lá e compro A face dele Que seja mais parecida Aí eu vou Faço uma doação Para os caras do Potato E os caras do Potato O dono do Potato Assim Ele Que é o Ciso Ele coloca lá Na patch Quando ele vai lançar Aí você já Entrega para eles Mas eu acho que Para a doação Tem que ser membro Agora se vir para mim Eu consigo direcionar Mas eu não é Eu nem quero falar isso Porque senão Vai achar que eu estou Mexendo com o dinheiro Dos outros É bom Nem 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 mexer com essas coisas Deixa eu fazer É Coloca no comentário Qual face Se vocês Queiram ver Porque depois Sai o boato Que eu estou Mexendo com o dinheiro Dos outros Para comprar face É Melhor evitar Melhor evitar O máximo possível Aí só coloca No comentário Lá das gameplay Cafofo Queria face De tal pessoa Né Eu vi no vídeo Que está ruim Aí a gente vai Tentando providenciar É Júlio Tem previsão Quando sai Júlio César Júlio Deve ser Jú Jú Ixi Ô Júlio Breve 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 Fé em Deus Breve Galera Fé em Deus Breve Ah tá faltando São Paulo Ah face Né Para melhorar É Eu comprei Acho que foi 70 80 R$ de face Não lembro São Paulo Foi uma coisa assim Ah é O membro Membro mais barato Aí você entra lá No grupo de De ps3 Aí tem alguns placazinhos lá Não é Os placares Não é É simples Os placares Foram Poucafofos Mais antigos Tá Aí a gente ajuda Aí o Jonathan Também a A produzir mais placar Para nós Você viu o placar Que ele fez Para mim O placar Do Cafofo Ah Fiquei mó feliz O Lucas Desenhou um placar Quem não Todo mundo sabe Quem é o Lucas Né O Lucas é o Que tá fazendo Ou estava fazendo A pet Ele é um menino Da hora O Lucas E ele tá fazendo A pet Para nós Do Do ps3 Nem sei se tá fazendo Mais Se desistiu Mas independente De qualquer coisa Não é porque Ele tá fazendo Pet Que ele Mas assim Pra mim Ele é um menino Da hora Eu acho Que ele é um menino Muito bom Eu acho Que tá Faltando direção Pra ele Lógico Todo mundo Tem um problema A dor Da outra Pessoa Não é maior Que a sua Então eu não Posso chegar E julgar Ele E falar Pô Lucas É O que você Tá passando A sua dor Não é maior Não posso Mas ele é um Cara da hora Eu sei que ele vai Seguir o caminho Talentoso Talentoso Pra caramba Eu ia pedir Pra ele fazer A capa da live Mas eu falei Não vou incomodar Ele não Mas é um menino Muito talentoso Em breve Ele tá aí De volta Lindo Tô emocionando Tô 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 meio poeta Né Ô Bica Tô meio poetão Tem paciência Em breve Vai Olha o Plim Tem paciência Em breve Os outros Compram o jogo Porque O jogo é gratuito O Plim Tá dando um recado Pra vocês Pra não Comprar o jogo Que o jogo É gratuito O Plim Tá dando um recado Aí Não compra o jogo Que o jogo É gratuito Faz uma rocha Ó O Plim Ele fez a narração Desse Não sei Esse cara Ele que fala Belly Belly Go Belly Go Não sei o que lá Não é esse daí Cara O menino que tá fazendo A narração Pra ele Tá caprichando Você baixa a narração Fazendo a sua diversão Tá caprichando Eu não vi Eu não Eu vi o Plim Fazendo Uma 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 partida O Plim Tá fazendo aí O Plim Vai doar Pra nós Essa narração Né Plim Lá pros membros Né Plim Qual a diferença Da patch Pro option Cara O option É assim O option File Você não consegue Mexer em nada Você só consegue Mexer Tipo jogadores E os jogadores Ficam genéricos Não existe face reais Por exemplo O Neymar De 2008 Vai ser o Neymar De 2008 Não vai mexer cabelo Não vai nada Você vai criar Novos jogadores E o option É lento Na hora que Entra naquela É naquela Parte de time De escudo de time Então existe Uma diferença Do option Para patch Patch É É o jogo Mexido mesmo Assim Na raiz E o option É só face Essas coisas assim Entendeu Se não entendeu Fica sem entender Você vai Tirou O estádio Jogou Para mostrar Então Eu acabei Esquecendo De tirar O estádio Na hora Que eu instalei Eu instalei Agora E acabei Esquecendo De tirar Os estádios Aí eu acredito Que os estádios Estão real Entendeu Cara Eu já estou cansado Já Será que Olha Vai dar 11 horas Quando der 11 horas Eu termino Será que Esse mês Cara Eu tenho fé Tenho fé Que Eu acredito Que sim Tenho fé Que seja lançado Mas qual sacanagem Qual sacanagem Esse é o Fumacinha Vem Não entende nada Esse tipo de pessoa É complicado Então sacanagem Qual sacanagem De os caras Trabalhar pra caramba E colocar face Pra caramba Isso é sacanagem É complicado Brasileiro É mal agradecido Em tudo Mas Cada um Com sua opinião Vou mostrar O Baio Levacuze Ô Carlos Boa noite Mano Pô O Cruzeiro Tá Mal desatualizado Os jogadores São Do Cruzeiro Mais Até O Richard Ah então É porque O Salve Data Quem faz É um É um cara Lá O Salve Mais breve Vai vir Outros atualizados Fique Fique em paz Sobre a atualização Não se preocupe Tá Preocupe Tipo assim Com face Essas coisas Assim Ah eu nem vou Responder o Ria Né Ele tá falando Que tá enrolando Nem vou perder Nem vou Nem vou responder Deixa eu Só Deus sabe O trabalho Que os cara Tem pra fazer A pet Os trabalhos Que tem Mal sabem É aquela frase Né Senhor Perdoe Eles Porque eles Não sabem O que falam O que falam É que é Acafofo É o link Do potato 13 Que estão disponíveis Aqui no teu canal Tá dando um erro Qual o erro Qual o erro Que tá dando É Usa o J Da old Pra baixar Não baixa direto Usa o J Da old Que se você baixar Pode dar erro mesmo Ah pode ser também Que muitas pessoas Estão baixando Né Porque os Os links É Do meu canal São São vários Assim De Da old Etc Pode ser Que esteja Com esse problema Eu acho Né Ó De bala Tá legal São Paulo É São Paulo Praticamente Eu fiz assim Tá galera Não tô Vangoreando não Tá As face Deixa o like Pessoal Ó o Bigger pedindo Pra deixar o like Aí ó A galera Tá enrolando Tá enrolando Demais Senhor Perdoe Eles não sabem O que falam Mal sabe Que é o trabalho De fazer uma pet Dessa galera Se vocês soubessem Mas Ó o Plim aí Ó Mostra A Mostra a fase Do Lua Teles Cafofo Cafofo Dei narração Para VR Pet A cara Até tem Eu consigo Conversar Todas as Narrações Mas eu Tipo assim Eu perdi muito Tempo Se eu ficar Nessas coisas Assim E aí Eu não posso Dar tanta Força nisso Porque eu tenho Um trabalho Eu tenho É Os meus filhos Tem muita coisa Para fazer Tem muito projeto Atrasado E se eu ficar Narração Potato Narração Pro VR Eu vou perder Muito tempo Então eu tô Preferindo focar Só em um Que é o Potato Né A nova Versão A nova Versão Do Potato Saiu Hoje Não Infelizmente Pro público Não Tá O Bruno Ferreira Pro público Não Eu expliquei Se você tiver Paciência De voltar Eu expliquei Tudo que Tava acontecendo Parabéns Todos vocês Tenham Com isso Vocês São pessoas Incríveis Pelo menos O Ronaldo Agradeceu Obrigado Ronaldo Deus te abençoe Aí cara Porque só Porrada Só porrada Ninguém merece Aí fica difícil Mas a gente agradece De coração Sabe que tem Vem muita gente ruim Negócio de canal Mexe muito Com a cabeça Da pessoa Vem muita gente ruim Mas também apareceu Tanta gente boa Dez pessoas Dez pessoas Dez pessoas Boa E quinhentas Ruim Mas graças a Deus Estamos indo em frente Mesmo Tem que Mexer Tem que mexer Em time Pra você ver O salve data Igual o rapaz falou Tá desatualizado Aí o bota fogo E tal Por quê? Porque é muita coisa Pessoal E é um trabalho Que é cem por cento Gratuito E cem por cento Dedicado Ó o Pinho Querendo que eu mostro A face Bom galera O Bayern Leverkusen É o Bayern Leverkusen É Banda desliga Né É Bayern Leverkusen É isso Você quer ver? Tem um cara Me batendo Aí na live Querendo ver É esse É esse né Potato Top mano Melhor Potato É Cara Eu Ó assim Eu penso assim O pessoal Sempre vai ter essa pergunta Inclusive eu vou até fazer um vídeo Sobre esse assunto VR Pet Ou Potato Se você só joga Europa Fica com VR Pet Se você só joga Europa Agora se você joga Brasileirão Aí tem que ser Potato Não tem como É Muito show Ótimo trabalho Na boa Queremos reclamar É doido Faz de graça Tá É Top Top Mano Tem pro PS4 Pô Pro PS4 Ah Tem um projeto Que a gente tá fazendo Pro PS4 Eu não consegui soltar os vídeos Eu não consegui editar os vídeos Mas é o Option File Eu vou fazer Eu vou fazer A gente tá fazendo Fazendo a Pet Não A gente fez uma parceria com o canal E a gente vai soltar os Option File Mas é ir pro PS4 E pro PS4 Desbloqueado Aí sim Tem uma Pet Tipo que ele seria igual o Potato Mas seria pro PS21 Tem tipo um Apet Mas só pra desbloqueado Para videogame Apareceu o fã do Leverkusen Até no inferno agora Por que? O Bayer tem um que diferente? O Bayer Eu não entendi muito bem Ele sempre pergunta Do Bayer Acho que é do Leverkusen Eu acho que deve ser isso A gente vai Soltar pra vocês Eu não consegui editar os vídeos Cara É uma alcançada Potato você sabe Que tá no coração Então Eu falei Ah Larguei tudo E vim fazer live do Potato O Biga me pediu Pra ver O novo uniforme Do Barça Do Barcelona É isso, Biga? Ó Esse é o uniforme do Barça Ó o moleque Ó o garoto aí Mostra a face Do Game Night Ei, Plin Ei, Plin O Plin quer ser processado É o Plin que tá falando Advogados do Brasil Procure o Plin O Plin eu acho que tá com Uns 200 processos aí O Caio Garcia Quando sai pra nós Caio Breve, tá? Eu expliquei tudo Na live do começo Que tem gente vendendo Não compre Mas se você comprar É trouxa Porque tem um cara Que tá vendendo É Como se fosse potato E ainda tá falando em áudio Mas não é potato Ele pegou uma pet aí E inventou Que era potato E potato V13, né? Ele pegou Não Ele pegou o potato V13 E pegou Um mod nenu E tá falando Que é potato Aí o pessoal Ficou meio chateado Com isso, né? Só o brasileiro Pra fazer essas coisas Ai Cansei, galera São muitos Contra quase ninguém São muitos contra É Top play É mais ou menos Isso aí, viu? É mais ou menos Isso aí Todo mundo Dá negativa Bruno Vamos ver que os nomes Perdem Ah, tá Tá, entendi Parabéns pela live As faces do VRPAT Team europeu São mais reais? Não Não são mais reais Mas eu digo assim Você consegue jogar É Um VRPAT Agora Ah, entendi Desculpa É o cansaço Tá, pessoal? Desculpa Eu Ele quis dizer Que se as faces Do VRPAT Teams europeus São mais reais Não Do potato São mais real O potato Face Estoura Face Estoura É Quanto GB Tem? Cara Eu acho que Ixi Se eu for falar Aqui pra vocês Eu vou Tá, me perdi Deixa eu ver Aqui, ó Peraí Só um minuto Tão me perguntando Quanto giga é Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Cara Eu tô instalando A Instalei A V V3 V3.1 V3.2 Tá dando 21 gigas Aqui Mas eu acredito Que não seja É isso É Que o VR Ele é Ele é de fora Então o brasileiro Também Eles não interessam Muito pra eles É É É galera Eu acho que É só isso Joga uma partidinha Vocês querem ver Uma partidinha Galera Se o som Tiver Saindo Atrasado Não é o jogo Tá É a minha placa De captura Porque uma vez Eu soltei O pessoal falou O som tá saindo atrasado Mas não é Eu vou jogar Uma partidinha Mostra A Liga Árabe Cara A Liga Árabe Tá completinha Tá da hora Acabei esquecendo Rodrigo Deixa eu só jogar Uma partida aqui Ah Tem os campeonatos Libertadores Parece que esse Vai ser focado Nas seleções Tá Essa patch Vai ser focado Na Eurocopa Agora Que vai vir Na Euro Vou pegar um Flamengo Rapidinho São mais reais Nosso time europeu Fiz o comparativo Pega a última atualização Do R-Pet Força os times Do City Real Ah cara Eu Assim Eu respeito Sua opinião Mas eu discordo Tá Porque Eu discordo Primeiramente É Bora pro jogo Nem vou mexer Na tática Esse Salve Data Não Não é Salve Data Não É um jogo inteiro Não tem essa De Salve Data Você não consegue mudar Salve Data Você só muda a face E etc Esqueci de mudar A narração Era pra me colocar Do Outra narração Mas vambora Eu vou jogar aqui Rapidinho Está valendo Vamos juntos Sejam todos Bem-vindos Claro Se tem nervosismo Pra você Que tá aí em casa Acompanhando Como torcedor Jogadores também Nesse primeiro momento Tentando colocar Os nervos no lugar O lançamento Foi preciso Diz Não Não Sim É lateral Everton Lançamento Ficou o cara Bateu Gol É do Flamengo E a gente A gente À frente dele Não tomou conhecimento É pura habilidade É pura inspiração Ajeitou No pé esquerdo Uma bomba Olha o cara Olha a saída Está na frente Oh valeu Deixa eu ver Deixa eu ver Tem gente que não gosta Né biga Esse placar Vou liberar Libero sim Esse é do canal É Esse vai ser 100% gratuito Cara Eu sempre esqueço Essa música Ele foi removido Aqui Neste grande palco Um dos maiores palcos Do futebol mundial Sem dúvida nenhuma Vão se enfrentar Hoje tem Barcelona Contra E Real Madrid Está valendo Vamos juntos Sejam todos bem vindos Claro Se tem nervosismo Para você Que está aí em casa Acompanhando Como torcedor Jogadores também Nesse primeiro momento Tentando colocar Os nervos no lugar Lançamento Recebeu Tacar a cara Com o goleiro Bateu Gol Está na frente Ela vem cruzada Por baixo Escapa Da marcação Dá uma recuada Pega firme Botando pro fundo No gol Deixa eu baixar Uma música aqui Senão Estou lascado Essa narração É mais brasileira Né galera Então Já viu né Corinthians Cadê o Corinthians Corinthians E galera Eu vou Vou partir Tá Não estou aguentando Não O som está demais Cara Eu queria agradecer Todos aí Que participaram Da live Que deram feedback Que deram aquela força Tá Agradeço muito Mesmo De coração Não 2B Você ligado Você ligado Ligado Em todo o Brasil Sejam todos Bem-vindos Que dia Vamos se enfrentar Corinthians São Paulo Está valendo Vamos juntos Sejam todos Bem-vindos Claro Se tem nervosismo Pra você Que está aí Em casa Acompanhando Como torcedor Jogadores também Nesse primeiro momento Tentando colocar Os nervos Bateu Foi egoísta Não foi O centroavante Fominha Nessa Rolou Deixou numa boa Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado A você Que vai chegando Se ligando Fã de esporte Perdeu Ou quer rever Algum lance Deste Espetacular Olha Obrigado Sucesso Obrigado Lançamento Ficou com a bola Gustavo Começo Começo Do jogo Se segure aí De que lado Você está É impossível Ficar alheio É impossível Não escolher Um dos dois Pra torcer Lançamento ESPN Star Plus O esporte Passa aqui Motorola Edge 30 Ouse ter o smartphone 5G Mais fino do mundo Zero a zero Deixa eu fazer um gol aqui Bateu O lançamento Foi preciso Pra correria Aposta a corrida Com a bola Lançamento Aí o lançamento Em profundidade Bateu firme A cabeça na bola Limpou Pra abrir campo Bateu Gol É do Corinthians É de um protagonista Que o time do povo Precisa Aí está Sim Botato Pet Olha o Plin Falando que vai fazer Uma gameplay amanhã Hoje a minha vida Hoje a minha história Hoje a seu amor O que é uma ideia É de um É de um Claro que vai fazer Um Eu vou ver Como faz Segunda Onde É de um Esqueci de ligar o microfone Galera, tô cansadão Só o pó, tá E agradeço por tudo aí Forte abraço, que Deus ilumine todo mundo Tenha paciência que vai sair Não compre essa patch Porque não tem ainda O pessoal tá enganando com outras patch Falando que é o potato Não é, tá Então agradeço de coração Se você quiser comprar, compra O recado tá dado aí, tá Então fica ao seu critério E eu tô suando muito E eu queria agradecer, galera Que você que acompanha o canal Deixa um comentário sempre bacana lá Sempre dando uma força, tá bom Esse é o potato patch E eu vou encerrando por aqui Um grande abraço de coração E até o próximo vídeo Próxima live Eu vou fazer bastante short aqui Eu tô montando Vou montar aqui o meu Minhas coisas aqui Do estúdio E aí eu vou fazer bastante short Eu acho que a galera tá curtindo mais short, tá Eu acho que a galera tá curtindo mais short E aí eu postando short Tá batendo muito rápido Então galera Forte abraço Fica com Deus E até o próximo, tá bom Um beijão pra todos Valeu aí Todos que participaram da live Biga Plim Todos aí, tá Só gratidão Tá bom Vou dormir Que eu não aguento não tomar um banho Cair na cama e dormir Só o pó Tchau 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 Obrigado.